Olá pessoal Mais um vídeo aqui Para o nosso canal Sertão Pé do Serra da Arari Aqui é um vídeo A gente faz Bem simples Sem edição, sem nada Eu quero mostrar a vocês Aqui um paredão de palma Costumo falar assim Está com aproximadamente 3 anos E 7, 8 meses Mais ou menos Eu tenho tudo anotado ali Porém agora um aumento de cabeça Eu não sei falar exatamente Mas está com essa média de idade Aqui ela O plantio dela A gente vai mostrar aqui para vocês Espaçamento De 1 metro Entre linhas 10 centímetros Entre raquetes Aqui onde a gente fez o corte De algumas linhas Já praticamente fechou Rebrota espetacular Vejam aí Olha como é que está E estou aqui ao lado Mostrando para vocês Esse paredão de palma Desconheço Pode até ter Mas eu desconheço Alguma coisa que produz Esse tanto de De ração aqui Vejo muita gente falando Que a palma Orelha de elefante Não cresce Vejam aí Aqui ao lado Aqui ao lado tem uma moto Uma broça Para vocês terem uma ideia Se colocar essa outra broça Em cima dessa A palma ainda passa do tamanho Poderia estar fazendo aqui Uma Medição Com uma trena É o tamanho Uma fita métrica Mas eu estou mostrando aqui Para vocês Entenderem Melhor aí O tamanho Que está essa palma Acho muito interessante Tem que olhar aqui De lado aqui Ela está tão fechada Que Se um cachorro Vinha correndo atrás De um gato Aqui ele pode caminhar Por cima Mas entrar dentro dela Não consegue não Vejam aí Top 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 De luxo O tamanho Que a moto Fica Em relação A esse paredão De palma É isso aí Pessoal Uma propriedade Pequena Em breve Vai ser muito Produtiva Se Deus quiser Peço a vocês Que se inscreva No nosso canal Compartilhe Deixe seu like Comentário Se é importante Para o canal A gente está Iniciando aí Né Rumo aos 3 mil inscritos Se Deus quiser A meta É Terá 100 mil inscritos Vamos chegar lá Um dia O intuito aqui Não é ganhar dinheiro Com o canal Mas mostra Para vocês As experiências Que a gente tem Com a palma Mostra para vocês Que dá para produzir No sertão Semeado Né Com pouca chuva Pouca escassez De água Agora imagina aí Quanta água Não tem Numa raqueta De palma Dessa daqui O açude verde Que a gente tem Aqui na propriedade O açude verde 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 O açude verde